Para todo mundo que está assistindo esse vídeo Bom, vou começar aqui o continuar o I Wanna Be The Guy Esse jogo aqui estava bem desgraçado mesmo Vamos lá continuar essa porcaria aqui, peraí Deixa eu só puxar o jogo mais para o lado aqui Vamos lá então bicho, o negócio é o seguinte Esse jogo aqui é uma desgraceira Esse jogo aqui é uma desgraceira só Tá, tem que acertar a antena, eu estou aqui no Mecha Beard Para mim ele é um dos bols mais chatinhos de todos Ele é bem ruim mesmo, eu acho que esse bols aqui é bem porcaria Vai ver os bicho ali Nem, nem, nem vem nada esses demônios aqui Vai, Mecha Beard Para mim ele chega a ser mais chato que o Drácula Sério mesmo, esse cara aqui é mais chato que o Drácula, por verdade De enfrentar ele, porque é lerdo de enfrentar ele, é ruim também Esse porcaria aqui não faz nada bicho Mas também que o Shigai está meio bugado aparentemente Eu não sei se é isso mesmo que eu estou vendo ou se é minha impressão Ai, a cauda do cometa agora Ah, o Shigai ele é que nem o pássaro, ele basicamente, ele basicamente te, deixa eu ver se eu consigo passar, não, 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 deixa pra lá vai É basicamente que nem o fucking pássaro Ele vai te atirando ali e vai te derrubando um negócio ali Ele vai, 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 quer dizer, atirando não, ele vai, vai te empurrando pra te derrubar, né Vagabundo mesmo Caraca, velho Ô Mechaburno desgraçado Toma aí, ó Morre aí Não dá Esse cara aí eu tomo vários tiros e não morre não Cara, é a prova de bala aí Aê, morreu Espalho tem mais HP que o Drácula até Eita, peste Não Caraca Oxi Agora eu nem consegui cair em cima da nossa forma, eu só caí pra fora mesmo Vamos ver Mechaburno Eu não sei se ele fez esse sprite do zero ou se ele pegou de algum jogo esse negócio aqui Eu acho que ele pegou de algum jogo esse Mechaburno Eu não sei que jogo do Mario aparece com o Mechaburno Realmente não, esse aqui ele tá desconhecido pra mim Ô caramba, velho Caraca, às vezes ele faz um negócio mó longe Tipo, ele taca um, eu tô aqui ainda ele, né, não deu nem pra mostrar, eu tô mostrando aqui na mão Vocês nem tão vendo nada Mas enfim, taca tipo uns negócio muito longe um do outro A gente tá conseguindo esse bagulho aqui Pior que essas plataformas, além de tudo elas são meio bugadas, né Às vezes você pode se dar mal aí porque o negócio é bugadasso mesmo De verdade mesmo, o negócio é meio bugadão Toma cuidado aí Ai, cauda do cometa Caraca Vamos ver se eu consigo derrotar essa criatura nesse vídeo ainda Esse boss aqui, ele é ruim pra caramba, bicho O Draco dele é chato também Mas acho que o Mechaburno é mais chato porque não tem Porque ele tem um HP gigante, né Mesmo com o botão turbaço aqui eu não consigo arrancar o HP dele Não consigo arrancar o HP dele rápido, meu O cara tem... Aqui, ó, mesmo com... Mesmo no modo turbo aqui, como é que existiu aqui apertando vários botões ao mesmo tempo aqui Pra usar como tiro Esse piranhado aqui não vai, né Esse piranhado aqui não vai Ai, ele vai começar a atacar o do cometa agora Ai, eu falei, é bugado, é bugado Porque às vezes você pega no cantinho e ele cai mesmo assim Qualquer pessoa que jogou esse jogo tá de prova que a plataforma é bugadona Só que ele não é exatamente a coisa mais difícil do mundo Ele só é chato pra caramba mesmo Esse boss é outro boss que o Mechaburno comentou Que queria dar uma ligeira modificada nele Principalmente em deixar visível onde você tem que atirar nele Eu concordo, esse boss aqui é bem estranho mesmo Você pensa até que ele tá bugado Você tá jogando esse negócio aqui você pensa que o boss é bugado Porque Porque, porque, bicho Não faz nenhum sentido Você tem que atirar nele não faz nenhum sentido Nossa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, já que ele morreu Pera aí, vamos ver, vamos ver se vai dar Que às vezes dá, hein Não aperta o botão Ae, foi Tá aí, dá uma técnica aí Se você morrer pro Mechaburno e você tiver matado ele no tempo Não aperta o botão de restart Ok? É um bug do jogo isso aí Porque ele te leva pra fase e você consegue passar de boa E a porra buga, né? Só pra... Ser bonito Enfim Mas, mas enfim Esse aí Isso aí e tal E o Estratégia aí, né? Cês... Cês aprendem uma lição nova a cada dia aqui no canal dos Gerações Mas é isso aí, meu Fiquem, fiquem espertos aí Fiquem ligados na... na... Oxi, pera aí Ai, caramba Cês aprendem... Cês a... Oi, 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 oi Pera aí, rapaz Cês aprendem coisas novas a cada dia aqui no Gerações, né? Com todos os integrantes aí passando seus conhecimentos de vida Pra... pra vocês aí Agora a gente voltou dessa parte aqui Parte que eu nem precisava gravar, né? Fala verdade Essa parte aqui é... chatona Mas tá aí É... dica do jogo aí Se... se você morrer aí Cê... 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 Cê deixa o Mecha Birdo terminar de morrer que cê... Tipo, se você... se você tiver morrido e tiver matado ali ao mesmo tempo É só esperar a cutscene terminar que você vai tá vivo Então... Nem se... nem se preocupa em... Em... apertar o botão de restart porque você já conseguiu Beleza... tá aí... tá aí... pronto Não... e... pra quem se perguntar aí se... se é cheat ou coisa assim... não é Só... se vocês quiserem é só tentar aí também Matem o Mecha Birdo e depois morram E esperem aí terminar que vai dar certo Porque o jogo ele é bugado mesmo A coisa... O Mecha Birdo ele é bugado mais ou menos que nem o Zangief, né? Vamos ver... Pera aí... Ae... Ae... Oxe... Caraca... Oxe... Eu fui... eu fui... eu fui com tudo ali, né? Fui na felicidade... nem... 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 bati de cara com o espinho ali, pera aí... Ô caramba... Essa aqui é uma parte bem retardada, né? Eu já passei por aqui... vamo... vamo passar de novo aqui... Pior que da segunda vez parece que é mais difícil Porque parece que o hitbox do... do desgraçado aqui aumenta... Caraca... Ae... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO A ESTEVES Se eu quiser eu posso ligar de novo Mas sei lá, né? Fazer um negócio aqui. Hoje vai fazer o ataque da Sartaruga lá de novo, Ryu. Vai, Ryu, faz aí o ataque da Sartaruga. Faz assim. Opa, foi! Agora salva ali. Falta algum boss ainda? Eu já posso ir. Vamos ver. Aqui, pelo que eu sei agora... Ah, não, falta sim. Ah, vou precisar voltar pra cá mais uma vez ainda. Falta, falta o... Falta mais uma desgraça de boss ainda. Salvar até aqui. Bom. Vamos lá, vamos tentar ir ali, né? Eu tenho que voltar ali no estilo bonito aqui, né? Dá pra ir por baixo, mas eu não vou por baixo, não. Dá pra ir... Se quiser pode pegar o caminho por baixo, mas eu acho que o caminho por baixo dá uma dor de cabeça a mais e não vale a pena. É só se você quiser enfrentar o boss ali primeiro, mas é mais fácil vir por aqui, eu acho. Pra mim é bem mais fácil essa passagem aqui. Aí. Volta pra cá. Ah, não! Bati a cabeça no teto, meu. Que sacanagem. Aí. Salva ali, beleza. Turo, turu, 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 turu. Eu preciso derrotar o Mother Brain ainda. Que é aquele Motherfucker Brain lá. O desgraçado. Aquele eu não sei o quão difícil ele vai ser. Mas, né? Mas é melhor não subestimar o desgraçado. Consegui derrotar o Mecha Bird num vídeo só. Tô feliz com isso. Pelo menos. Pelo menos isso, né? Derrotei o Mecha Bird num... Num... Num Vyder só. Ah! Erro meu, erro meu. Desculpa. Erro meu. Foi erro meu essa porcaria aqui. Me desculpem. Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu não vou voltar nos lugares, né, pra ter que ver o negócio. O negócio é o seguinte, eu entro aqui no Zangief, que é o mais próximo. E é só esperar esse negócio aqui subir. Salvar aqui e cair. Ai, ai, ai. Tentar algumas vezes aqui, apesar que já deu tempo de vídeo, né, mas eu vou tentar só algumas vezes e vim aqui. Tá, esse zigue-zague aqui é o zigue-zague meio satanista, né, acho que é o zigue-zague mais difícil do jogo, se passa. Não tenho certeza. Ae. Ai, aqui é uma desgraça só. Pior que aqui eu não lembro como é que faz o negócio, não. Aqui eu não lembro como é que faz, não. Aqui eu não lembro como é que faz, não. Ai, 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 ai. Vamos tomar mais cuidado perante minhas ações. Não deu muito certo esse cuidadinho, né. Vamos tomar mais cuidado. Cuidado a mais, né. No caso... Eu hesitei. Eu hesitei. Eu hesitei, é. Admito, minha culpa é... A culpa é quando eu hesito. Não falo de hesitar de... 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 De dar o fora, sabe. Mas hesitar de... De... De não fazer. Tentar fazer e... Dar pra trás. É isso que se chama. Arregar, arregar. Pronto, eu arreguei. Eu arreguei pro espinho. Eu vi o espinho ali e falei... Ai, dai, não deu. Não deu, né. Não deu. Não deu, 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 não. Ô filhão. Aí fica difícil, né. Colaborar também. Tá bom, tá bom. Dane-se. Próximo vídeo. Próximo vídeo. É isso aí. Falou e fui.